O Ari, é óbvio que é muito difícil alguém pensar, ah, eu vou fazer... Hoje, talvez, com o negócio de stand-up e tal, a molecada pensa em ser humorista. Mas acho que quando você era pequenininho, um leque descalço lá andando na tua cidade, você não pensava, eu vou ser um humorista, né? Como é que isso apareceu na tua vida? Na época, como você falou, na época eu não tinha consciência disso, sabe? Porque o Freud tem um livro, se não me engano, chama-se Schistes. E nesse livro ele explica uma coisa interessante que aconteceu comigo. Que as pessoas, às vezes, fazem um gesto assim, aparentemente, digamos, normal, mas que, no fundo, é premeditado. Só que a pessoa não tem consciência disso. Isso acontece muito com um jogador de futebol, por exemplo, que vai dar uma entrevista, que você é do meio, você sabe muito bem disso. Ele não tem coceira nenhuma na cabeça, mas ele fala, olha, eu acho que o jogo foi bom, porque eu acho que... Já reparou isso? É verdade. Isso é instintivo, mas ele não tem consciência disso. Mas é uma defesa, né? Aquilo é uma defesa quando ele vai dar uma entrevista. Está nervoso. Nervoso. Então, ele tem essa defesa de coçar o cabelo, passar a mão no cabelo, várias vezes, não é uma vez só. Repara isso, que é interessante, né? Mas ele não tem consciência disso. E isso aconteceu comigo. Eu fazia humor sem saber o que estava fazendo. Era instintivo. O exemplo meu foi do padre Arnaldo, que perguntou para ele estar jogando bolinha na rua. A minha rua não tinha asfalto, claro. Era muita poeira. E onde é o correio, meu filho? Eu antecipei aos meus amiguinhos. Falei, ah, o correio, a passarinha do trem já é o correio. Eu falei, tá bom. Fique nessa poeira aí não, viu, menino? Em vez de cair, vão lá na igreja. Eu vou ensinar para vocês o caminho de Deus. Eu falei para ele, ah, então é uma mão, seu padre. Você não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. E ele riu, como você riu agora, Flávio. E eu fiquei assim, eu fiquei assim, sem saber. Você não estava fazendo humor. Você estava sem responder sério. Eu respondi sério. E eu não sabia por que o padre riu. Eu falei, mas por que será que ele riu do que eu falei? E eu não sabia que naquele momento eu estava fazendo humor. Primeira piada. É, é que nem eu digo sempre. O Lavoisier, quando afirmou que da natureza nada se perde, tudo se transforma, naquele momento ele estava inventando o croquete, não é verdade? E eu, naquele momento da história do padre, eu estava fazendo humor. Porque foi uma resposta que, no fundo, virou piada. Eu já contei isso algumas vezes. Até o Matheus Ceará contou isso como piada. como piada. Ele não falou assim. O Ari Toledo fez isso. Não, ele pegou e contou essa história. E essa, que não é história, é uma verdade, esse fato que aconteceu, de eu falar para o padre, virou uma piada. As pessoas estão contando como piada. Só que eles cometem um erro terrível. Eles ficam omitindo autoria. Bebê, isso aí.